E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog Estou aqui com a minha CG, minha primeira moto E no último vídeo eu mostrei ela pra vocês Apresentei ela, mostrei tudo que tem de errado Inclusive o pneu Iron Horse Que tem aqui De uma marca que eu nunca ouvi falar A gente vai ter que trocar esse pneu Além de ser de marca ruim, ele já tá gasto No vídeo passado eu perguntei se vocês queriam Que eu fizesse a minha CG, Café Racer Ou colocasse um turbo nela Fizesse motorzão E a maioria de vocês votou pra eu fazer motorzão Então eu acho que é isso que a gente vai fazer Se você preferir Café Racer, deixa aqui nos comentários Se você preferir que eu faça ela turbo Deixa aqui nos comentários também Eu não sei andar de moto, então eu não sei o que é uma moto Forte, tá ligado? Nunca andei numa moto forte Mentira, já andei numa 250 de motocross Tá ligado? Preparadinha Aquelas lá de pista mesmo Mas foi o máximo que eu já andei de forte Então eu não sei como é que é uma Hornet Por exemplo, uma 1000, nunca andei nem de garu Mas eu vou aprender e vou descobrir como é que é No vídeo passado, eu esqueci de mostrar pra você Que o cara que me vendeu a moto Também me deu um capacete, mano Um capacete da ProTorque ainda Bonitão Que eu com certeza vou usar Cara, muito gente boa Mas antes de começar a preparar o motor Eu quero refazer a estética dela Então hoje a gente vai mexer em algumas coisas Pra começar a reformar a moto Porque eu nem sei se ela anda Eu nem sei se ela liga ainda Então hoje a gente vai descobrir tudo isso Vambora Depois de gravar o vídeo passado Eu encomendei alguns espelhos pra moto Porque é proibido andar sem espelho E também pra transferir a moto pro meu nome Ela precisa estar com espelho Então eu entrei no Mercado Livre E eu achei esse espelho aqui Vamos abrir, vamos abrir Eu tô muito animado Esse daqui é um retrovisor de F800 Com a haste curta Que eu comprei por mais ou menos 60 reais Baratíssimo, cara Baratíssimo Porque eu acho que vai ficar muito mais bonito Do que se a gente colocar o retrovisor Original da CG, né Principalmente da minha CG Que é 90 e poucos O retrovisor não é muito bonito, tá ligado? Muito grandão E esse daqui Eu acho que vai ficar animal, mano Vamos colocar? Então a gente faz assim Aí Beleza Vamos dar umas voltinhas Pra ficar bem preso E aí Só apertar aqui Depois que a gente apertou Só colocar essa borrachinha pra baixo E já era Olha que animal Que ficou, mano Ficou muito da hora Muito melhor que o retrovisor original da moto Eu acho que só de colocar o retrovisor Já fica mais feio, tá ligado? Mas A gente tem que ter pra passar na vistoria do Detran Então Mano Se for pra colocar o retrovisor Vai me colocar um bonito, pelo menos, né? No último vídeo A gente deu o primeiro banho Da minha motoca Mas A gente não ligou Nesse vídeo Eu vou tentar ligar Vou ver se ela tá funcionando Vou ver se ela tem gasolina É Vamos ver se ela anda E eu sei que o freio não funciona Então vamos tentar regular o freio Tamborzinho aqui da frente Que é super fácil Vamos ver se Ele só tá desregulado Ou se precisa trocar alguma peça Vamos descobrir nesse vídeo Eu também falei pra você Que pra gente poder comprar essa moto Eu ia ter que vender a motorizada Mas ela ainda tá aqui Porque ela ainda não foi vendida Então eu tô esperando o comprador chegar e levar Mas já tem umas pessoas interessadas Então acho que nos próximos dias A gente já vai poder dizer tchau pra ela Velocimetrozinho Motor oitentinha Aro vinte Sério Foi muito divertido, mano E eu também tenho esse patinete elétrico Que eu tenho que consertar Ver se eu consigo consertar, né Porque ele tá parado aqui já há um tempão Comprei quebrado Mas não sei se vai dar boa de consertar, tá ligado? Minha garagem tá só roubou, mano Só roubou Se liga no estado do freio da moto Ó, tô freando tudo, mano Tudo Ele mal volta, tá ligado? E ó, tô freando tudo Eu consigo empurrar a moto Pra frente com o meu peso, mano Pra você ver Só com o pé, mano Eu consigo empurrar a moto Então o freio é praticamente zero O freio de trás aparentemente funciona Mas também tem que regular Então vamos ver se a gente consegue fazer essa regulagem Porque eu acho que ele só tá mal regulado aqui, tá ligado? Se você nunca viu como é que regula freio a tambor de CG Ou tanto o dianteiro quanto o traseiro É só você puxar essa haste aqui um pouco pra frente Até você sentir que saiu o jogo, tá ligado? E aí você aperta essa porca aqui Com a mão mesmo E deixa justinha Aí você tem que testar se a roda da frente não tá freando sozinha, tá ligado? Sem você tá apertando lá Então tem que tomar cuidado na hora que for regular isso Mas é simples assim Se você regular tudo aqui E mesmo assim não frear Acabou a lona lá dentro E você vai ter que trocar Mas eu acho que a minha deve tá nova Porque a regulagem tá bem, bem, bem pra baixo, tá ligado? Deve ter lona ainda lá dentro Bora testar, vamos ver se funciona Então Agora se eu vou pra frente Ah, agora sim, mano Reguladinho Já era Em dois segundos tá feito Eu acho que agora é ver se tem gasolina Tentar ligar Ih, acho que dá uma voltinha O que que foi, Ronaldo? Caraca, você tem um presente pra mim, Ronaldo? Capa de banco, Ronda C... Caraca, moleque Você comprou uma capinha pra gente botar no banco da motoca, mano? Aí sim, mano Aí sim, Ronaldo Pô, valeuzão, cara Apresentão de Natal, mano Já vamos trocar aqui Tirar esse... Essa capa que tá com... Consertado com... Câmera de caminhão Vai ficar novinho Então vamos tirar essa capa antiga Olha só a câmera de caminhão aqui Nossa, mesmo depois de lavar Ainda tá cheio de terra Nossa senhora Olha como é que tá a minha mão Tá lotado de terra, cara Mano, olha a quantidade de terra aqui dentro Misericórdia Beleza Agora a capa original Saiu 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 o plástico do banco E aqui tem a espuma Encharcada de ontem Olha a quantidade de terra que tem aqui dentro do banco Isso daqui fica embaixo da almofada Embaixo da capa Só que como o parabarro da moto tá quebrado Eu acho que tava entrando um monte de terra Aqui embaixo também tem bastante Então vamos dar um banho nisso pra ficar limpinho E colocar a capa nova Isso aqui tem terra há tanto tempo Que mal consegue... O negócio não sai, mano Tá grudado a terra Até a espuma tá cheia de terra, mano Misericórdia Vamos tirar esses parafusos velhos aqui Que estavam segurando a câmera de caminhão Essas motos mais velhas só precisam de amor, atenção e carinho Que ela volta a ficar zerada Volta a ficar super da hora Logo, logo A nossa vai tá como nova Tô muito animado E no carro Sempre dá um monte de trabalho Porque o carro é muito grande Mas na moto É super de boa Dá pra desmontar ela inteira Aí, zerado Zerado, zerado Enquanto a gente espera o nosso banco secar Vamos ver se eu consigo ligar a nossa moto Ela não tem partida elétrica Então tem que ser tudo no pedal aqui mesmo O bom é que o nosso pedal já é mexido Já é customizado Inclusive era uma coisa que eu queria ver Se eu conseguir colocar nessa moto Partida elétrica Eu sei que não tem o espaço aqui Pra colocar a partida elétrica Mas eu acho que dá pra trocar umas peças E daí colocar a partida elétrica Mesmo sendo uma CG mais antiga Vamos ver o barulho que ela faz Vamos ver se tem gasolina Será que tem? Tem que pegar a chave que tá lá em cima Vamos lá Aqui a chavezinha dela Quem lembra desse chaveiro? Foi o primeiro chaveiro que eu fiz no canal Quem que tava no canal quando eu fiz esse chaveiro? Comenta aqui Eu assisto desde aquela época Aê, foi Parece que tá com cheiro de gasolina Ela não tem partida elétrica Então não aparece nada no painel Não tem botão nenhum aqui Vamos ver Vamos ver se ela pega Quase hein Uma hora depois Ai, ai, ai Já tá começando a suar, cara Será que tem algum tipo de afogador aqui? Vamos tentar Ah, filhão Ligou, neném Ligou E o escape mexido Já percebi isso Barulhão Farol LED Já percebi isso também Caraca, mano Só que ela não segurou a lenta Vamos ver aqui Vamos empurrar um de dois Tá ligado Acho que eu vou abrir aqui Vamos ver se tem filtro Se tem alguma coisa ali dentro Vamos ver se esteja entupido de terra, né Esse carburador é igualzinho do kart, né Porque é o mesmo motor Então eu acho que se precisar regular Eu vou conseguir regular ele ao mesmo Vamos ver se tem algum filtrinho aqui Oh, tem um filtrinho Nossa, o filtro tá encharcado, rapaziada Entrou água até aqui, mano Tá imundo Ó a quantidade de terra que tem Não sei se esse é o filtro original da moto Mas nossa senhora E aparentemente a caixa de ar Tá tudo certinho aqui na motoca Vamos deixar 100 por hora E aí vamos testar Realmente a moto tá muito desregulada Ou o carburador tá entupido Porque ela não segura ligado Tipo, eu acelero Enquanto eu tô acelerando Ela já tende a morrer, tá ligado? Então vamos ter que regular ele Abrir, ver se ele tá entupido Pra ver se eu consigo dar o meu primeiro rolê Com a minha CGZinha 125 Terminei o banquinho Olha só que legal que ficou, rapaziada Uma trabalheira absurda Eu vou falar pra vocês, hein Porque você tem que grampear aqui embaixo Tá vendo? E o meu grampeador não é muito forte Então os grampos ficaram meio pra fora Mas tá segurando E mais ficou zerado, mano Nem parece o mesmo banco Olha isso Novinho, novinho A única coisa que tá me incomodando É essa parte do tanque aqui Que a pintura acabou raspando Mas a gente tem que desamassar o tanque E refazer a pintura dele Então não tem problema Isso aqui vai sair depois Quando a gente terminar de reformar a moto Eu acho que eu vou comprar Essas carenagenzinhas novas Porque essa daqui tá toda ralada Tá toda segurada por Braçadeira de plástico Esses parafusos que não são originais E daí a gente começa a modificar Depois que eu terminar de voltar Ela original, tá ligado? Mas agora que a gente sabe Que a moto liga Eu quero ver se eu consigo regular A lenta dela Como ela não tem partida elétrica Se a lenta estiver desregulada Vai ser muito chato De ficar andando na rua Então como eu meio que já sei Mexer nesse carburadorzinho aqui Que é o mesmo do kart Eu vou tentar regular ele agora Vamos ver se dá boa Eu sei que tem o parafuso Da mistura aqui embaixo Então é nesse parafuso aqui Que você regula a mistura de gasolina E esse parafuso aqui É o secundário da lenta Então entre esses dois parafusinhos A gente tem que deixar a moto zerada Funcionando perfeitinho O vendedor falou Que ele acabou de fazer o motor dessa CG Então o motor em si deve estar bom Deve ser só o carburador meio desregulado Vamos ver Se não tiver jeito Não der para regular o carburador dessa moto Pode ser que o motor esteja com problema E aí vai ser um prejuízo absurdo Já vamos começar o projeto Com um prejuízo brabo Mas torce os dedos para mim E vamos ver se eu consigo regular esse carburador Duas horas depois Tá difícil rapaziada Vamos lá rapaziada Vai dar boa Vamos ver se a gente consegue abaixar um pouco Acho que agora está perfeito Rapaziada Sai de pouco Sai de pouco Você está maluco Muito da hora Está reguladinha Não morreu ainda Você está maluco Que da hora Luzinha de freio funciona Que eu não sabia Será que o pisca funciona Aqui na frente não Funciona nada rapaziada Elétrica zero Só tem farol Ai ai O que que é isso aqui mano Nem sei Isso aqui também nem sei o que que é Isso aqui era para ser a buzina Também nem sei Ai falta a gente fazer tudo rapaziada Mas ela está funcionando Caraca é verdade mano Como é que eu desligo a moto agora Vixe Maria E agora Vou ter que esperar acabar a gasolina Ah Pera aí Pera aí Pera aí Já sei Já sei Já sei Se eu subir aqui Frear Vou agatar a primeira É Desligou Mas Estragou meu chão Ai caraca mano A moto não tem botão de desligar Se liga O que que o bagulho fez com meu chão Ah Já começou dando prejuízo Tem muito mais coisa por vir No projeto da CVzinha 125 Turbo Então fica ligado Já se inscreve no canal Deixa o seu like Para me ajudar a continuar produzindo esses vídeos E nunca esquece de seguir sempre em frente